Basta apenas um sorriso pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido, não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é um perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo e faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí A praça igual ao seu nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas que beijei eram geladas sem sabor Os corpos que abracei brincavam de fazer amor As camas que deitei eu só mantém lençol Meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol Gosto quando a sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida minha sonha, minha artista me arranha Me deixando quase louca Gosto quando o seu olhar Quero te ver dentro do meu Minha púpula de lata Não sigo que ela relata Que o meu amor é do seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amaram bem Que apaga qualquer mal Cada vez que te conto Você muda o olhar Mas não posso negar Que esse amor ainda existe Foram tantos topeços Tanta história do avesso Que levou nosso amor A esse sacrifício Quando alguém me pergunta Onde você está Eu não sei nem falar Eu não sei responder Meus momentos são loucos Minha vida é um sufoco Quando estou sem você Amei 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 Mas eu nunca pensei Que eu fosse gostar Tanto assim Amei 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 E só imaginei Você toda pra mim Amei Eu amei Mas eu nunca pensei Que sozinha Eu fosse ficar Tentei Eu tentei Eu droguei Mas fiquei sem ninguém Eu só sei te amar Show! Gente, muito boa noite! Quero que vocês apreciem Com muito carinho Esse vídeo especial Que nós preparamos pra vocês Um belo pupurri Das melhores Do Bruno e Marrone É o Buja aqui do lado Vocês já conhecem Então assistam com carinho Foi feito de coração Pra vocês E na semana que vem Nós temos a nova enquete Vocês vão esperar A surpresa Porque semana que vem Tem surpresa pra nós Tá? Um beijo E tchau, tchau!